Vamos falar de um trabalho do comando de operações de divisas que fez a maior apreensão de drogas do estado esse ano. São aproximadamente 3 toneladas de maconha. Quem vai trazer os detalhes pra gente agora é o repórter Renato Violi que traz ao vivo tudo isso. Oi Renato, tudo bem com você? Boa tarde. Oi Jordeva, boa tarde pra você e pra todos que nos assistem, pois essa droga estava guardada num galpão em Aparecida de Goiânia, mas a forma de comercialização dela é que é bastante inusitada. O que que acontecia? Os traficantes eles marcavam o encontro dentro de um motel ali na cidade também e faziam essa negociação e a distribuição. Eu tô aqui com o Major Filogônio Júnior que tem mais detalhes pra gente e essa operação ela começou a partir de uma denúncia anônima? Sim, recebemos uma denúncia de uma movimentação atípica próxima a um galpão. Decidimos lá verificar a condição que estaria essa movimentação atípica, né? Chegando lá, após a abordagem, o condutor já nos confessou que dentro do galpão havia certa quantidade de drogas e que estava indo em direção a um motel. As equipes fez o adentramento, conseguiu verificar que havia grande quantidade de drogas, cerca de 3 mil quilos, um prejuízo gigante pro crime organizado na faixa de 6 milhões de reais. e a equipe também indagou ele a questão do motel. E a equipe decidiu também ir lá no motel e verificar qual seria a real condição. Chegando lá, conseguimos verificar que havia certa quantidade de drogas lá também, mais ou menos 100 quilogramas do entorpecente e o modo desoperante deles era esse. Pegava do galpão, levava pro motel pra fazer a traficância ali no motel. Ou seja, funcionava mais como um centro de distribuição pra Goiânia, região metropolitana. O que vocês têm de informações? O galpão, sim. O galpão servia de grande estocagem, né? E de maneira mais, assim, vamos dizer, compassada, né? O autor ia lá, pegava certa quantidade, levava para outro local, fora, assim, da margem ali do galpão, pra não levantar suspeitas. E que, caso for apreendido alguma coisa nesse sentido, o galpão estava seguro. Porém, o comando de operações de divisas, as equipes lá, atuaram brilhantemente e conseguiram verificar que, de onde surgiu a droga, né? E conseguimos verificar que, no galpão, existia essa grande quantidade de entorpecente. E o que aconteceu? Um carro foi apreendido, duas pessoas acabaram presas. Quem são essas pessoas? Temos, até o momento, fizemos a apreensão de duas pessoas. Um era o condutor, o outro o dono do motel, o veículo que era utilizado para o transporte e o entorpecente, claro, né? Assim, vai ficar a cargo da polícia judiciária, polícia civil, né? Verificar investigações de quem realmente era o dono do galpão e, posteriores investigações, vamos ver lá se o dono do motel também tinha a ver com a traficância ali dentro do motel ou se ele só foi enganado também. Tá certo. Major, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Ordeva, chama a atenção, né? Porque funcionar um centro de distribuição de drogas dentro da cidade. Eu estou aqui também com o Major Leonardo Reis, que fala com a gente sobre essa operação que foi feita pela polícia, pelo comando de divisas. Essa droga, ela veio provavelmente do exterior, né? Com certeza. A Polícia Militar, ela tem uma atuação de outurna em todo o Estado no combate ao crime. São diversas naturezas. E, especificamente, o COD, que é o nosso guardião das divisas, né? Recebeu essa denúncia e rapidamente atuamos. Essa droga provavelmente estava passando aqui para ser distribuída para outros centros ou mesmo em outras cidades do Estado. Mas a atuação nossa, como todo o nosso protocolo, é um protocolo rápido. Aqui, em nosso Estado, não é lugar para se cometer crime, para comercializar crime, para a organização criminosa se instalar ou trabalhar. A atuação nossa aqui, com diligências constantes, é uma diretriz do governo, da Secretaria de Segurança Pública e do Comando-Geral, é atuar rápido. E foi feito isso. Provavelmente, isso aí era de vários proprietários e a Polícia Militar dando a sua resposta através do COD, dando prejuízo para a criminalidade. Jorge Ava, tem uma pergunta do estúdio. Pode falar. Pergunte para o Coronel Leonardo. Há quanto tempo eles acreditam que esse centro de distribuição estava funcionando aí nesse local? Há quanto tempo esse centro de distribuição funcionava nesse local e onde ele ficava? Provavelmente, pelos vestígios, como eu disse, ele foi descoberto rapidamente por nós. O que tudo indica, pelos indícios lá de marcas do local, pela limpeza, pela conservação, provavelmente essa carga foi descarregada lá há um ou dois dias e ficava ali próximo ao Anel Viário, no município de Aparecida de Goiânia, no centro ali do Anel Viário. Provavelmente ali foi um local rapidamente desbaratinado por nós. Porque nós temos também o policiamento preventivo, as viaturas sempre trafegando. Aquilo ali foi um galpão que provavelmente, ou que vai ser esclarecido agora pela Polícia Civil na investigação, mas provavelmente nós atuamos de forma muito rápida, é um galpão recente. E eles se articularam bem mesmo, né? Porque a Anel Viário, a gente sabe que é uma via expressa, né? De fácil acesso a rodovias. Então, imaginavam que estavam organizados, mas a polícia estava à frente também. Com certeza. Hoje o que a gente vê falar no país, organização criminosa. Aqui nós temos a comprovação que nós estamos mais organizados. Todos os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnica, nós estamos mais organizados ainda. Temos diversas tecnologias, o material humano qualificado e especificamente, nesse caso aqui, o COD, o nosso guardião das divisas. E neste caso, o que aconteceu com esse material, com essa droga? Para onde que ela vai agora? Ela é apreendida, encaminhada para a Polícia Civil. Eles periciam o material, pesam, fazem toda a investigação, dependendo do resultado das investigações. Tem as destinações aí lá, muito provavelmente, em breve, é destruído aí, através de ordem judicial. E isso, claro, ajudou a evitar que essa carga fosse distribuída aí para a cidade, causando prejuízo para esses traficantes e eliminando um problema na cidade, né? Com certeza. Isso aí, ele é fracionado, né? Poderia, nós temos, assim, uma noção de diversas cidades, diversos estados. E olha só, o país todo poderia ser abastecido com uma grande quantidade dessa. Foi um caminhão, é uma carga que dá volume, é um caminhão praticamente cheio. Tá certo. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jor Levar, então a gente segue acompanhando, né? E qualquer outra novidade a gente traz, né? E acredita muito no potencial da polícia militar aqui do estado de Goiás para que continue desempenhando esse excelente trabalho como foi esse. Eu volto com você aí no estúdio.